Aí, pessoal, agora nós vamos estar fazendo o exercício da página, como vocês estão vendo, 83, de matemática. E vai ser um pouquinho da sequência, nós vamos ter que descobrir agora regularidades, o motivo das frutas e dos emojis, ok? Então, vamos começar pelas frutas. Nós temos aí, né, observando uma sequência. Olhem com atenção, porque ela tem uma regularidade. Olha, vou desenhar ela ao lado maior. Vou fazer a sequência aqui ao lado, né? Nós temos uma maçã, depois nós temos a banana, depois nós temos a melancia, depois nós temos a maçã, a banana, a melancia, a maçã. Então, quando você está trabalhando com sequência para descobrir a regularidade, vocês têm que observar contando. Olha o desenho que está lá, quem vem depois. Então, olha lá, a letra A, ele quer que você descubra, contorne o motivo. Então, qual é o motivo desta sequência? O que acontece nela? Que é a regularidade dela. Vocês têm que observar. E aí, já pensaram qual que é a regularidade? Vamos ver quem acertou aí. Quem pensou aqui, deixa eu mudar a cor para ficar uma cor aqui, para aparecer. Vou pegar o verde. Quem pensou aqui, olha, está muito grosso esse lado, vamos mudar aqui, ó. Quem pensou aqui e já circulou, parabéns. Então, qual é o motivo? Qual é a regularidade desse exercício? A regularidade que vai ser sempre uma maçã, uma banana, a melancia. Chegou na melancia? Uma maçã, uma banana, uma melancia e uma maçã. Então, essa é o motivo. Então, são essas três frutinhas que estão circuladas, tá? Na letra B. Agora fica fácil, hein? Qual será a décima fruta nessa sequência? Olha, se nós estivéssemos tudo junto, nós íamos lá na lousa, isso para você desenhar. Quer fazer o desenho aí na apostila? Você já pode, senão eu pego uma folha, ele não quer saber qual que é a décima frutinha? Você pode pegar o caderno e desenhar lá. Uma maçã, uma banana, fazer essa sequência que está aí. Você pode desenhar todas essas frutinhas, porque aí tem sete frutinhas. Ele quer saber quem é a décima. Então, você vai continuar essa sequência, ok? Então, você já tem lá, ó, as sete frutinhas. A última na sequência é a maçã. Então, que fruta que você vai desenhar? Opa, peraí, deixa eu desconectar aqui. Qual é a fruta que você vai desenhar? Uma banana, porque a banana, ela vem depois da maçã. Quem vem depois? A melancia. Ele quer saber quem é a décima. Aí você conta, quanto já deu? Você tinha sete, você desenhou mais duas. Nove. Então, agora vai vir a última. E aí, qual será a décima fruta nessa sequência? Eu escutei um grito daqui, maçã. Muito bem. Se você falou maçã, certíssimo. Aí você pode desenhar uma maçãzinha dentro do quadro e ao lado escrever, né? Qual será a fruta? A pergunta dele, ele quer saber qual será. Então, aí você escreve. Será a maçã. Tranquilo? Então, vamos para a próxima. Se você desenhar mais cinco elementos nesta sequência, qual será o último? Então, você vai observar lá em cima, você tem sete frutinhas, lembra? Vou colocar ela aqui ao lado. Uma. Tudo na sequência. Vou colocar as sete frutinhas aqui na sequência. Então, nós temos aí a sequência que está aí na colchila. Aí ele fala assim, qual... Se você desenhar mais cinco, desculpa. Aí você vai desenhar mais cinco, sempre respeitando a sequência. Então, você está aí, qual que é a última? Né? Maçã? Então, aí você vai desenhar uma banana. Uma melancia, que são cinco. Uma maçã. Depois da maçã, uma banana. Já deu? Ele falou mais cinco. Então, nós temos aí, tinha sete. Eu desenhei quatro, então falta uma. Quem vai ser? E escutei de novo aquele grito. Melancia. Será que é a melancia? Vamos ver qual vai ser? A melancia. Quem falou melancia? Acabou de acertar. E a resposta? Como ficará? Olha lá. Se você desenhar mais cinco elementos nessa sequência, qual será o último? E aí? Olha lá, está assim, ó. Regisse como você pensou. Então, a tia Maraí, entendeu? Continuar o desenho. Ai, tia, mas eu pensei diferente. Se você chegou no resultado, ó. Parabéns. Então, vamos lá. Será a melancia. Tudo bem? Agora, nós vamos parar com as frutinhas e vamos entrar nos emojis. Veja a sequência de emojis. Então, aí nós temos uma sequência de emojis. Nós temos aí um gato, um carinha de óculos, um vampirinho, uma piscadinha, um gato, o óculos, o vampirinho, a piscadinha, o gato. Descobriu o motivo? Qual é a regularidade dessa sequência? E aí? Quem pensou em... Olha. Gato. O óculos. O vampirinho. O piscando. Voltou no gato. Já entenderam? Já dá para saber onde está o motivo. Então, o motivo está aqui, olha. Opa. Tinha me arrecatar de mouse, hein? Sempre lembrando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, qual é o nosso motivo? O nosso motivo é o gatinho, de óculos, um vampirinho, a piscadinha. Chegou nele? Começa do começo. Gatinho, óculos, vampirinho, piscadinha, um gatinho. Ok? Então, vamos explorar a sequência de padrões de crescimento. Contorne o motivo. Contornou? Muito bem. Então, agora nós vamos para outra página. E só aqui na outra página vai continuar usando os emojis. Que são esses que estão na página 83. Então, vocês vão ter que estar observando na página anterior os emojis, tá bom? Para estar respondendo as questões. Vamos lá? E aí, pessoal, agora nós estamos na página seguinte, 84. Lembrando que nós vamos estar explorando os emojis da página anterior, ok? Qual será o décimo primeiro emoji? Então, ele quer saber qual é o décimo nessa sequência. Então, eu vou estar colocando para a gente estar observando os emojis na sequência que está lá na página anterior. Vamos lá? Então, o primeiro gato, tá lembrado? Quem que é o próximo? Ah, o óculos. E depois? Vampirinho. E depois? Piscadinha. Esse é o motivo. Não é o motivo que a gente já descobriu na página anterior? Então, vamos continuar até dar nove. Depois é o óculos. Depois o vampirinho. Depois a piscadinha. Depois o gatinho. Na nossa sequência, para no gatinho. Certo? Tá, então ele quer saber qual que é o décimo primeiro. O que que você vai fazer para descobrir o décimo primeiro? Quanto você já tem aí? Nove. Aí você pode estar contando no dedinho. Quantos estão faltando? Décimo primeiro. Ele quer chegar. Tem nove. Dez. Onze. Então, tá faltando quantos emojis aí para você chegar no décimo primeiro? Tá faltando dois emojis. Então, agora você vai lá. Qual que é o motivo? O motivo você já sabe. Então, você vai observar. Se tá faltando dois para acompanhar na sequência, quem vem agora? Ah, o de óculos. Ah, vamos ver? Muito bem. Então, nós já estamos no décimo. Quem está depois dele? O vampirinho. Então, está vendo? A gente descobriu? Então, isso é uma forma. Eu não desenhei aqui. Nós fomos conversando. Se eu tenho nove e eu preciso chegar no décimo primeiro, que é o onze. Então, nove, dez, onze. Aí tem duas carinhas. Quem é o motivo que vai ser o décimo primeiro? Um vampirinho. Aí é só desenhar a carinha dele lá. Ok? E a pergunta é, qual será o emoji? Será o vampirinho. Certo? Se você desenhar mais seis, então, pensando lá na sequência que você tem lá, nós sabemos que tem quantos emojis? Nove emojis. Ok? Vamos esconder um dedinho aqui. Nove emojis. Certo? Aí ele quer saber nessa sequência qual será o último, depois que você desenhar mais seis. Então, dos nove, você vai ter que acrescentar mais seis. Ai, tia Maranhita, eu posso pensar aqui no meu dedinho? Posso. Você vai olhar lá nas figuras dos seus emojis, né? Que você tem na postila. Aí você tem nove. Você precisa acrescentar mais seis. E você sabe que é o gatinho. Desculpa. Você sabe que o motivo é o piscadinha, né? De quatro em quatro. Então, o piscadinha tá ali. E depois tem um gatinho, que ele já começou. Aí você vai acrescentar mais seis. Quer ver? Vou pôr ali dos nove novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, essa é a que nós já temos. Ele quer que você acrescenta mais seis. Você, ó, vou dar umas dicas, hein? Você pode ir lá e contar, colocar o dedinho no gatinho e acrescentar mais seis. O gatinho já está lá. Então, você não pode pôr gatinho novamente. Pode ter duas figurinhas perto? Não, porque não faz parte do motivo. Então, você vai lá no óculos e conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Onde o seu dedinho vai parar? Ah, é uma dica. Ou eu posso continuar desenhando. Quem vem depois do gatinho? Ah, é o de óculos. Então, desenha o de óculos. Ah, é o vampirinho. Aí você vai desenhando. E aí você vai estar descobrindo. Ok? Então, agora eu vou colocar mais seis. E juntos nós vamos descobrir onde vai chegar. Um, dois, três. Um, dois, quatro. Cinco. Tcharam! Quem vem depois do óculos? Escutei novamente aí. Vampirinho! Exatamente. Então, quem vai ser o emoji quando você acrescentou mais seis? Quem vai ser? O vampirinho! Aí você vai lá e desenha o vampirinho. O seu pensamento, para você, você pode estar fazendo em uma folha à parte. Depois, espacinho, pequenininho. Depois, você desenha o vampirinho. Certo? Então, aí escreve o lado. Será o vampirinho. Aí as duas respostas ficaram iguais. Agora, vai ter uma pessoinha, uma aluna, né? A professora Karine. Ela perguntou para a turma, né? Qual será o vigésimo emoji? Então, você sabe que nós temos quatro emojis de motivo. Certo? Aí ela pergunta assim, qual seria o vigésimo emoji? Aí a Ana Clara, né? Ela falou assim, ah, o motivo vai ser de quatro em quatro. Assim, para saber qual é o vigésimo emoji, basta ir contando de quatro em quatro. Então, o que ela pensou? Ela desenha quatro, que é o motivo. Aí ela falou, eu posso contar de quatro em quatro. Aí ela pode desenhar mais quatro, mais quatro, mais quatro, mais quatro. Aí ela foi contando. Se nós contarmos agora, quanto tem? Quatro, mais quatro, mais quatro, mais quatro. Contou? Conta aí para descobrir quanto tem. Já descobriu? Está faltando? Está faltando, né? Mais quatro. Então, do quatro, mais quatro, oito. Então, já tenho oito. Mais quatro, nove, dez, onze, doze. Então, já foi três desses grupinhos. Então, já tenho doze. Mais quatro, doze. Treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezesseis. Então, já deu dezesseis. Então, os quatro grupinhos já deu dezesseis. Mais quatro. Dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Então, o que a Ana Clara falou, está certo. Aí ela pergunta assim, assim, para saber qual é o vigésimo emoji, basta ir contando de quatro em quatro. E aí, nós podemos concordar com a Ana Clara? Ela está correta? Quando a gente faz de quatro em quatro, dá vinte. Deu vinte. Deu vinte. Nós podemos concordar? Sim, podemos sim. Pensando nessa ideia que ela deu, né? Que quando eu conto de quatro em quatro, eu vou contando até chegar no vinte. E aí, eu consigo saber quem é o último emoji. Vamos ver? A resposta está colocando assim. Sim, porque há quatro emojis no motivo. É só contar de quatro em quatro até chegar no vinte. Aí, a Tia Maria Rita colocou, ó, quatro, porque mais quatro dá oito, mais quatro dá doze, mais quatro dá dezesseis, e mais quatro dá vinte. Ok? Ah, Tia Maria Rita, eu pensei de uma forma diferente aqui no registro. Não tem problema. Chegou no resultado? Está valendo. Ok? Agora, descubra qual é o vigésimo emoji desenho. Está fácil, né? Você vai contar lá os grupinhos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E qual que você chegou? Será que foi nesse? Então, lá vai para vocês uma piscadinha. Aí, desenha a carinha dele. E tudo bem. Aí, você está lá com os grupinhos. Nossa, você colocou quatro. Vocês podem fazer assim, desenha um círculo, faz lá. Quatro bolinhas. Um, dois, três, quatro. Primeiro grupo. Segundo. Terceiro. Que ela não falou lá, não deu a dica para contar de quatro em quatro? Aí, você vai colocando. Quatro. Quatro. Aí, você vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito, dezenove, vinte. Então, nós sabemos que está parando a piscadinha. E quem é o emoji que vai ser o vigésimo primeiro? Se a piscadinha foi o vigésimo, muito fácil, né? Só pode ser ele. Quem? Isso mesmo. O nosso amiguinho gatinho, né? Aí, você pega, desenha a cara do gatinho lá e fechou a página oitenta e quatro. Tudo bem? Então, lembrando. Você vai pensar, para você continuar, tem que respeitar a regularidade. Quando você conta os números, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Você tem que contar na sequência, ok? Aí, tem uma regularidade. Porque depois do um, vem o dois. Depois vem o três. Depois vem o quatro. E quem é o dois? Um mais um, dois. Dois mais um, três. Três mais um, quatro. Entenderam? Mesma coisa para os desenhos. Tem que respeitar essa sequência. Tá bom? Agora, nós vamos para a página cinco. Pessoal, agora na página oitenta e cinco. Mudou o desenho, hein? Agora, são figuras. Agora, eu gostaria que vocês observassem a sequência que nós temos aí. A cor que ele começa. A cor que ele intervina. As cores que eles estavam sendo usados. E olhando, eu gostaria que vocês descobrissem qual é a regularidade. Qual é o motivo dessa sequência. Vou esperar um pouquinho para vocês, claro. Preciso saber qual é o motivo. Pronto. Já circulou. Então, vamos ver quem acertou. Vou circular, hein? Olha o motivo para aqui. Por que eu parei no lilás? Qual é a cor que ele começa? Não é o azul? Então, azul, rosa. Amarelo, lilás. Olha lá, voltou o azul. Então, o motivo vai até ali. Tá bom? Quantos elementos tem este motivo? Então, os elementos, o motivo é o que você circulou. Quantos tem lá? Quatro. Então, vamos por aqui o número quatro. Lembrando que eu estou de mouse. Ficou bonitinho. E qual é o total de figuras que tem aí? O total. Quantas figuras tem? Pode contar. Pronto. Vamos lá. Quem colocou nove? Opa, ficou nove meio quadradinhos. Tudo bem. Aí, ficou bonitinho. O nove, né? Nós temos aí nove figuras. Que são as formas que estão desenhadas. Aí, nessa sequência que nós temos, que eu vou colocar aqui ao lado, ó. Nós temos essa sequência lá, certo? Aí, ele fala assim, se você desenhar mais oito. Então, dentro desse quadro lá, quem quiser estar desenhando as oito figuras, pode estar desenhando para saber. Ou, se não, pode fazer num papel rascunho, né? Se você errar, precisa apagar. E aí? Quantos que você tem que desenhar? Mais oito. Então, vamos desenhar. Eu coloquei três figuras. Agora, eu vou colocar falta na sequência. Só que ele pediu quanto? Oito. Então, quem será o próximo? Rosa? Amarelo? Velaz? Ou azul? É azul. Então, aí, se você desenhar mais oito formas, qual será a cor da última? Azul. Desenha. Aí, você vai e desenha aqui. Combinado? Agora, pensando ali na figura ao lado, qual seria a décima sexta figura? Você já tem a imagem aí. Então, se você for lá e contar, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona. Aí, desce, décima, décima primeira, décima segunda, décima terceira, décima quarta, décima quinta, décima sexta. Aonde foi parar o seu dedinho? Porque a tia Marita está aqui, eu estou apontando na minha tela aqui a figura. Aí, mas você tem o desenho na postila, né? Você pode pegar o seu dedinho e contar. Você já tem nove. Nove. Aí, você volta. Décima, décima primeira, décima segunda, décima terceira. E aí, onde o seu dedinho foi parar? Tia Marita, mas eu quero desenhar. Desenha, desenha. Ele não falou décima sexta? Vai desenhando, não tem problema. E aí, onde foi parar? Quem parou no lilás? Acertou. Então, a décima figura, perdão, a décima sexta figura vai ser a figura lilás. Combinado? Aí, ele fala assim, qual será a vigésima terceira figura? E aí, você já tem nove. Pode, com o dedinho, lá. Vai, décima primeira, vai desenhar. Desenha também, vai atribuindo a cor para ele. Vai fazendo a sequência. Sempre pensando nas cores. Uma outra dica é você pegar um papel, pegar as cores que aparecem, que é o azul, rosa, amarelo e lilás. Fazer assim, ó. Azul, rosa, amarelo, lilás. E vai até chegar na vigésima terceira. Então, vamos ver. Então, lá eu já tenho, ó, coloquei mais três na minha sequência, né? Porque lembra que aqui na lilás, quando eu chego aqui na lilás, eu já tenho a décima sexta figura, né? Então, a próxima décima sétima, oitava, décima nona, vigésima eu já tenho. Vamos ver a próxima? Peraí, que não subiu. Aí, coloquei mais três. Será que tem mais para colocar? Vamos ver. Ah lá, quem ficou por último? O amarelo. Se você pegar o seu dedinho aí na tela, ó, que você estiver assistindo, você vai contando. Você vai ver que essa é a vigésima terceira figura, tá? Então, ficou aí na sequência, nós temos vinte e três figurinhas, né? E a vigésima terceira deu no amarelinho, ok? Em casa, também, você pode estar brincando, põe assim na sua cabeça, qual seria a trinta? Continua o desenho para você descobrir, tá bom? Então, pessoal, lembrando, sequência tem um motivo e tem uma regularidade, tá? Então, aí, no caso, são as cores, né? Que a... está mostrando para a gente. Então, é um azul, no caso, você vê que ela... Vamos falar assim, a perninha da figura, a rosa está para cima, azul e amarelo está para baixo, o lilás está para cima, é uma regularidade também, tá bom? Então, agora eu vou para a página seguinte, que eu vou deixar uma tarefinha sobre esse exercício. Combinado? E eu espero que vocês consigam fazer sozinhos, hein? Pessoal, para registro de aprendizado de vocês, né? Na página 89, tá aí, olha, para fazer uma sequência. Vamos retomar a sequência da abertura deste modo. Então, lá nas páginas anteriores, você trabalhar essa sequência, né? No caso, são de menino e menina, olha lá. Qual é a sequência? Um menino, um menino, um menino, um menino, um menino, um menino. Contorne o motivo dessa sequência. Qual é a regra, qual é a regularidade dessa sequência? Essa é com vocês. Desenhe os próximos cinco elementos da sequência. Então, vocês vão desenhar cinco elementos, respeitando a ordem da sequência, respeitando o motivo. E na letra C, crie uma sequência, use o motivo que quiser. Vocês vão fazer uma sequência e coloque aí, tá? Quer fazer sequência de frutas? Pode, de bolinhas, de cores. Fique à vontade. Então, crie uma sequência e use o motivo que quiser. Combinado? Na página 90, observe a sequência, olha a figura 1, olha a figura 2, 2, desculpa, e olha a figura 3. O que tem na figura 1? Uma, duas, três, bolinhas. E na figura 2? O que aconteceu na figura 2? Qual foi a regularidade? O que está acontecendo nessa sequência? 1, 2, 3, 1, 2, 3. A figura 2 tem dois grupinhos de 3. Agora, olha a figura 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Qual é a regularidade aí, hein? Já descobriu? Ah, eu espero que você tenha descoberto. Sabe por quê? Porque você vai desenhar a figura 4 no item. Aí, olha, no primeiro quadrinho. E a figura 5, dando uma sequência, que já tem a figura 1, figura 2, figura 3. E você, é você que está olhando para mim, vai ter que desenhar essa sequência da figura 4 e da figura 5, a regularidade. Certo? Depois, quantas bolas terá a figura 8? Olha, você está aí na figura 5. Aí, você pega um rascunho, um papel e faz lá. Como ficaria a figura 6? Desenha. Como ficaria a figura 7? Desenha. E aí, você vai chegar na 8. Como ficou? Aí, dá para você saber quantas bolas terá a figura 8. Por quê? Por que ela ficou com aquela quantidade de bola? O que aconteceu? Aí, você escreve para mim. Ah, porque eu desenhei mais tantos grupinhos. Olha, já deixei uma dica aí, hein? Letra C. Quantas bolas terá a figura 10? Você já chegou na 8. Aí, você faz a 9, faz a 10. E por quê? Tá bom? E aí, vamos contar de 3 em 3 até 36? Então, aí já está o 3. Como chegou no 6? Ele não falou de 3 em 3? Então, ó, 3 mais 3. Então, ó, a dica. Pega o dedinho ou pega 3 objetos, deixa na sua frente. Tá? Pega assim. Ah, eu quero colocar 3 lápis. Deixa lá os 3 lápis. Então, ó, 3, 4, 5, 6. Então, 6, 7, 8, 9. 9. Aí, mais 3. 10, 11, 12. Coloco 12. 3, 14, 15. Coloco aqui. E assim vai indo até você chegar no 36. Ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. E qualquer dúvida, nós estamos aqui, tá bom? Beijo! Ai, gente, que saudade dessa galera, meu Deus! Beijinho!